Qual a importância de se criar uma diretoria voltada para a cidadania cultural dentro da Secretaria de Cultura do Estado e a importância de se realizar uma conferência também e de descentralizar, não ser em Porto Alegre, ser aqui em Santa Maria? Bom, no primeiro momento, sobre o tema da formação da diretoria da cidadania cultural, é importante nós afirmarmos que esta pauta é uma pauta que já vem sendo defendida ao longo do tempo na última gestão do governo Lula, dentro do Ministério da Cultura, quando o tema da cidadania cultural foi posto como um tema estratégico porque ele dialoga com setores que são setores ligados a uma base social e popular ampla do nosso país e efetivamente ações como a política dos pontos de cultura, enfim, a afirmação do campo da diversidade cultural a partir da consolidação dos direitos da comunidade LGBT, afirmação da necessidade de um diálogo interreligioso enfim, para dentro dos nossos espaços de interlocução aqui no Estado, afirmação também do tema das culturas populares numa dimensão de nós afirmarmos essa manifestação que é de origem popular ao mesmo tempo retirando-a da invisibilidade e assim como também trabalhar o tema da produção literária do próprio livro a promoção da formação de públicos leitores, acesso aos espaços da inclusão da literatura, essas pautas se constituem pautas da cidadania cultural no Estado do Rio Grande do Sul é importante a gente dizer que é a primeira diretoria de cidadania cultural criada dentro de uma estrutura organizacional de uma Secretaria de Cultura do Estado hoje nós estamos aqui dentro da Conferência Cultura para o Rio Grande Crescer na Cidade de Santa Maria consolidando um processo que ele vem sendo desenvolvido desde o início de fevereiro encontros preparatórios, diálogos culturais, no total foram 16 encontros com as comunidades do interior do Estado onde nós estrategicamente viemos fomentando o debate sobre as políticas culturais da esfera regional porque efetivamente trabalhamos com a diversidade cultural do Estado quando enxergamos essa dimensão regional e também trabalhando essa noção do, digamos, do setorial cada setor específico da cultura, seja ele um setor das linguagens artísticas ou de um campo de atuação coletiva mais ampla enquanto conceito de cultura quer dizer, essas questões elas são importantes para a gente poder entender o que é a setorialidade da cultura no Estado do Rio Grande do Sul nosso objetivo hoje aqui do encontro fundamentalmente é nós construirmos o encaminhamento para que consigamos no mais curto espaço de tempo consolidar um movimento onde a gente efetive no mês de outubro desse ano a apresentação de um plano estadual de cultura onde nós tenhamos ali previstos o papel dos colegiados setoriais, dos planos setoriais e atendendo uma demanda histórica da comunidade cultural do interior do Rio Grande do Sul que é de que nós tenhamos uma política cultural efetivamente de Estado que ela não seja transitória e ao mesmo tempo não fique à mercê das mudanças governamentais que nós sabemos que existem dentro dos processos eletivos e o que efetivamente muitas vezes provoca ruptura ou descontinuidade dos processos na área da cultura no Estado do Rio Grande do Sul E por que Santa Maria foi escolhida para sedear a conferência? Tem basicamente um motivo, que é um motivo que nós consideramos ele principal lá na origem do debate que nós fizemos sobre o porquê de Santa Maria ser a sede da conferência que se dá primeiro por uma questão territorial e geográfica Santa Maria se encontra ao centro do Estado do Rio Grande do Sul é uma cidade que, portanto, estrategicamente viabiliza a participação de todo o interior Um outro movimento diz respeito a uma ideia de que historicamente a comunidade cultural do interior do Estado vem reivindicando que as políticas de Estado na área da cultura elas objetivamente saiam de um paradigma histórico que existe de Porto Alegre e da região metropolitana portanto, há essa noção, as pessoas no interior querem uma presença permanente das ações da Secretaria da Cultura e para isto consolidamos o processo local aqui de Santa Maria evidentemente que com o apoio do Poder Público Municipal por intermédio de sua Prefeitura a Secretaria Municipal de Cultura na figura da Iara, do próprio Fábio que, enfim, de uma forma muito...